Quantas vezes pensamos, ah, se eu pudesse começar de novo, faria tudo diferente. Começar de novo não é necessariamente começar novo. Quando a vida lhe der uma oportunidade de recomeçar, pense novo. Às vezes, essas oportunidades chegam em forma de rupturas, mudanças dramáticas. Perdas, perdas, rejeição, doenças. Às vezes, a chance se esconde no fim das grandes crises, das guinadas da sorte, das puxadas de tapete. Às vezes, só criamos coragem depois que perdemos o rumo, perdemos o chão. Na maior parte das vezes, só enxergamos com clareza quando estamos de fora. Começar de novo não é reiniciar, é inventar outro padrão. É preciso conhecer os erros, os nossos e os alheios. As fraquezas, os excessos, os entraves. Começar novo é permitir-se, inclusive, novos enganos, novos erros, fragilidades, mas não os mesmos. Só quem já apanhou da vida é capaz dessa façanha. Passar os planos a limpo, faxinar os porões do coração, despedir-se daquelas dores crônicas, libertar-se do passado. Quando os velhos modelos falem, os antigos códigos não dizem mais nada. O futuro imaginado desaparece e até os sonhos murcham. Mas, a despeito de tudo, você percebe saídas. Diagnóstica a crise. Identifica as fragilidades e não se dá por vencido. Nesse momento, você está engrenando o novo. Não uma retomada, mas uma nova história. Só quem viveu bem as suas perdas e enganos pode começar novo. Só quem conhece o peso do fracasso, da solidão e da esperança perdida, ela pode trocar de pele. Escolhas, script. Como disse um filósofo, O que não me mata, me fortalece. Alguns caminhos, erros e ideias, só se percorre, se comete e persegue uma vez. Muitos deles têm prazo de validade. Nossas escolhas, certezas e sonhos não são estáticos nem imexíveis. Muitas vezes são eles que se mudam de nós. Desistem de nós. Quando a vida lhe deram a oportunidade de recomeçar, seja generoso. Diga sim. Surpreenda-se e experimente ser a pessoa que você se tornou. Depois que enfrentou as suas noites traiçoeiras. Chorou as suas perdas. Atravessou seus desertos. Matou seus leões. Texto da Hilda Lucas. Interpretação, o Hilton Pinheiro. Tenham todos um bom final de semana. Tchau, tchau.